Epidêmica E que a próxima vez que vamos arrugar Eu vou afirmar E eu te vou fazer respeitar E nunca mais Nunca mais Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu amo eu fiz Listo, isso é dia Me pones la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No vomarela que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pones la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No vomarela que hice eso Deja de quemarme el chaleco Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amadê-la, 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 amadê-la He venido a beber bien e não pode guerrear Amadê-la contra, lhe vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, minha vida é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceinha De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pa brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushar e se la levanté E de rojo a cara, a ella le manché Amadê-la, 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 amadê-la Amadê-la, amadê-la, amadê-la Não tá por mim, amadê-la, amadê-la Amadê-la, amadê-la Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu fico.